Meus irmãos, esse ano comemoramos 25 anos da Festa Soquete. Com certeza a 25ª edição vai ser a maior de todos os tempos. E com certeza é a maior festa filantrópica do Estado do Paraná. Nós criamos, então, a primeira festa com o Centro Renascer Promove, a primeira festa do Soquete de Guarapuava. Foi aqui, nesse espaço. Então, para que a gente pudesse descer com os tachos, que na época não eram tachos, na época eram panelas grandes, nós tínhamos que descer uma escadaria. Então, o risco, o perigo de acontecer algum problema era grande. E aqui, então, era a cozinha. A primeira cozinha da Festa do Soquete foi nesse espaço. A linha de fogões ficava aqui, as mesas de apoio. E aqui nós fizemos, então, o primeiro evento do Soquete. Um jantar de confraternização, um jantar beneficente. E estou aqui, depois de 25 anos, revendo o clube. Aqui, esse espaço, então, na verdade, foi realizada a primeira festa do Soquete. Por fevereiro, mais ou menos, no ano de 2000, com a criação de duas novas lojas em Guarapuava, surgiu a ideia de se fazer, então, um jantar de confraternização. Nesse calendário todo que estava sendo programado, entre as lojas de Guarapuava, esse fosse um que talvez se tornasse permanente. Decidido pelo jantar, nós começamos a discutir o prato daí. O saciloto formou, fez a faculdade em lajes, né? E lá faziam, tinham o hábito, lá, da paçoca de pinhão, do Soquete de carneiro, né? E ele sugeriu. Nós temos aí, no caso, todos os ingredientes, nós temos o ano todo, né? A não ser o pinhão, mais o carneiro, a mandioca, a batata. E lá, tinha uns colegas lá, tinha o fazenda ali perto. Eles abatiam os carneiros lá, porque era uma carne de consumo normal lá. E esses amigos nossos traziam para fazer o ensopado. Daí era mandioca, batata, vinho, temperado com vinho. E ficou famosa o nosso Soquete lá. A partir do momento que o pessoal degustou o prato, então, aprovou na hora. Falou, é este, é este, é este. Então, surgiu, então, aí. Descascar pinhão, descascar pinhão, descer da cozinha do Guaíra até o salão, que tinha escadaria, quem conhece bem o Guaíra. Mas, não foi isso que nos atrapalhou, não. Isso aí só fez a gente crescer mais e está onde está hoje, né? Colocamos o título, então, Centro Renascer Promove, primeira festa do Soquete, no ano de 2000, no dia 19 de agosto, aqui na sede do Guaíra Country Club, onde nós estamos hoje realizando essa entrevista. A comunidade de Guarapuava já escolheu a Festa do Soquete para fazer a diferença, sendo ela parte do calendário oficial do nosso município. 25 anos, parece que começou ontem esse evento. Mas, nesses 25 anos, o que mais impactou foi a dedicação e, assim, o carinho de fazer o bem. Para mim, ela tem um significado muito especial. Você doa o teu tempo, né, a sua contribuição. Se a festa fosse amanhã, sabe, é fazer assim para a turma, a turma, pá. Pessoas maravilhosas, a equipe dos tachos, a equipe, bom, é um pecado falar, é tudo, é tudo. A frase que mais define é o resultado é muito maior do que a soma individual de todas as partes. Então, todos juntos multiplicam o resultado. E, com certeza, quando você está envolvido numa causa tão importante, e, em consequência disso, vem a união dos irmãos, né? Ela é transformadora na união. Ultrapassa as fronteiras. Onde você vê pessoas que você não conhece do teu lado, trabalhando. Ajudando, dedicando, colocando o teu tempo, doando o teu tempo para esse evento, sabe? Você vê profissionais das mais diversas áreas dedicando o seu tempo, a sua energia, a sua habilidade para que esse evento tomasse a proporção que tomou. E essa evolução nos 25 anos, eu divido ela em duas etapas. Nós vinhamos de um programa fazer um jantar nesse evento e, quando veio a pandemia, nós tivemos que ter um outro olhar para fazer esse trabalho. o outro desafio. Boa noite. A gente começa esta edição com a informação de que o mundo está sob uma pandemia de coronavírus. A Organização Mundial da Saúde anunciou que o planeta ultrapassou a marca de quatro... A variante Delta mudou o jogo. Ela é extremamente transmissível. A OMS tem acompanhado a situação de perto e anunciou que está preocupada com a severidade dos casos... Na verdade, a gente perdeu alguns irmãos aí em função dessa pandemia, né? Irmãos que nos ajudaram muito, né? Eu lembro, no auge da pandemia, existia uma pressão muito grande até dentro da própria maçonaria para a gente não realizar a festa. As próprias entidades não conseguiram fazer evento. Em consequência, a festa de soquete também não. Nós criamos outras maneiras... Que não tínhamos como nós não realizarmos o evento. Não podemos parar. Não tinha como deixar essas pessoas na mão. Não tinha como deixar as entidades parar. E é o que ia acontecer. Enfrentamos uma série de dificuldades, né? De obstáculos, de críticas, né? Pelo momento, né? Que nós estávamos passando, mas assumimos a responsabilidade e o risco. E aí criamos, então, o evento do Sistema Drive-Tour. Num momento de maior dificuldade das entidades, nós conseguimos atendê-las. Atravessamos a noite, nos dois jantares subsequentes, aprontando isso, e um grupo de voluntários e de irmãos trabalhando para que, no dia seguinte, a partir das 10, 11 horas da manhã, nós entregássemos, então, a marmitinha, né? E a todos aí, né? Cada um deixou seus laves lá para aqui, para estar aqui fazendo esse bem à nossa comunidade. Vem! Seja feita a vossa vontade, assim como nós perdoamos a quem nos tem. E entregamos mais de 4.500 marmitas. Um sucesso. E as entidades puderam ter aquele recurso necessário, né? Gerou um legado, isso gerou um aprendizado que, com certeza, não vai ser esquecido. E o trabalho não pode parar. Nosso sangue carece Porque eles veem ali uma esperança. Alguém veio aqui fazer alguma coisa por mim. A gente mostra as possibilidades de uma vida lá fora, de trabalho, de sonhos que podem ser vividos, né? O resultado mais gratificante é perceber que as pessoas têm a vida transformada com o trabalho que nós oferecemos. Sabe? É uma coisa, assim, emocionante de vir. O trabalho dessas pessoas que estão lá dentro, ajudando essas pessoas que necessitam tanto, né? Eu sinto o prazer em viver. Sinto que eu posso conquistar a minha família novamente. Muita gente ajudou a gente, né? Muita gente não tinha essa ideia de quanto é importante pra sociedade. Pra mim, eu falo assim, aqui é o meu lugarzinho de paz. Aquele amor, aquele calor humano que você sente. Não sabia pra que lado que eu ia, sem direção. Sendo que eu tinha todos os anjos aqui preparados pra me cuidar, né? Eles têm que abraçar a causa. Abraçar e chegar ali, no coração. Você sabe que, ao longo da vida da gente, não é a felicidade que nos faz agradecidos, mas é a gratidão que nos faz felizes. E esse momento de gratidão é no sentido de agradecer realmente a todas aquelas pessoas que, desde o início, como voluntários, trabalharam nessa festa. A todos os irmãos que ali passaram, que até hoje estão, que hoje não estão mais conosco, mas deixaram a sua marca indelével nessa festa. A todos os patrocinadores, ou seja, a todas aquelas empresas que começamos com duas, três ou quatro, e hoje nós temos um número infinito. Porque viram o sentido, que viram o objetivo da festa. Um evento de 25 anos é pra ser comemorado. Que 25 anos sejam só o começo de uma história ainda que tem muito pra ser escrita. 25 anos que nós devemos celebrar, devemos comemorar. Nós tornamos um simples jantar de confraternização num banquete solidário já. Essa é a verdade. A gente aprende a viver No fio da navalha De que adianta viver De que adianta viver Não deixe a vida escorrer De que adianta viver No fio da navalha Não deixe a vida escorrer Não deixe a vida escorrer Obrigado.